Olá, eu sou a Lia Tureza e hoje eu estou aqui para dar uma dúvida para vocês de como utilizar o Polocras da Xilotex. Ele tem a função de protetor térmico, você pode fazer esse pé de travessa para se proteger do calor, tem esse ambiental como sugestão que ele funciona também bem com proteção do calor, porque ele oferece segurança na verdade na cozinha. Temos também este porta travessa ou porta tigela, eu testei, coloquei na potência alta com água no microondas, a água ferveu, eu consegui tirar de lá com segurança, você não se queima, você não corre o risco de se queimar, ele te oferece segurança. E temos também esse pegador de panela, então tudo o que você vai fazer na sua cozinha, onde você queira proteção contra o calor, você pode estar usando o Polocras da Xilotex. Essas são algumas dicas do que dá para fazer.